E aí Bladers, beleza? Hoje nós vamos fazer esse combo do Grand Dragon Arrow Dash Lift Fluggle Go Que é um combo bem estranho, bem diferente, uma performance insana Contra outros três combos aleatórios que vieram em lançamentos também com o Ship Dragon Então nós temos o Cosmo Dragon Vanguard Revolve Ritz Temos o Slash Dragon 00 Octamate E temos o Flare Dragon Around Planet San Vamos lá, cada uma dessas batalhas vai até cinco pontos O primeiro oponente é o Flare Dragon, vamos lá Caramba Uou! Não acredito, o padrão maluco do Grand Dragon derrubou o Flare e dá dois a zero Uau! Vai lá, vai o Grand Dragon mais uma vez, insano E vai pra fora Ok, tá dois a um É um padrão muito impreciso e irregular Olha como ele ricocheteia Nossa! Dois a dois Lindo overfinish Sem contato ainda Agora sim, hein Mas o Grand Dragon já tá sem resistência Já era Três a dois pro Flare Olha isso! Caramba! Pula mais que o Salabander, velho Quatro a dois Quase que o Grand Dragon vai pra fora E agora ele vai pra fora O Flare Dragon é o vitorioso 5 a 2 O próximo combo é o Slash Dragon Então vamos ver como ele se sai Quem o ponto foi do Slash Dragon? Tá um a zero Uau! Minha os golpes Ah, o Slash Dragon tava bem desequilibrado, mas o Grand Dragon é ainda mais desequilibrado Tá dois a zero Ok! Tudo bem! Dois a um porque o Grand Dragon não encostou no chão Uau! Dois a dois porque o burst aconteceu logo depois que o Slash Dragon acertou o chão Quadrão insano Quadrão insano E um Bell Over Finish Três a dois Caramba! Mas tá empatado mesmo esse jogo em três a três Quatro a três Uh! Quase um Over Finish O último adversário é o Cosmo Dragon Vanguard Revolve Ritz Vamos lá, tem cinco pontos Olha essa insanidade até que deu bom, hein! Caramba! 1 a 0 Uh! Agora não deu tão bom assim, tá 1 a 1 Mas é cada pulo, hein! A resistência a zero também, olha só! 2 a 1 pro Cosmo Dragon Uau! Mas esse Over Finish era inesperado! 3 a 1 Mais um Over Finish bem inesperado, 3 a 2 Caramba! Olha essa performance! Parece que eu tô aprendendo a lançar esse combo maluco 3 a 3 Quase vai pra fora! Quase vai pra fora de novo e acaba a resistência 4 a 3 Maravilhoso! 4 a 4 Não acredito que o Grand Dragon virou! Você tá brincando comigo, velho! É isso aí, Bladers! Esse foi o vídeo! Eu espero que vocês tenham curtido as batalhas! Foram realmente impressionantes! Eu não esperava que o Grand Dragon fosse ganhar aquelas vezes ali que ele ganhou, hein! Puts! Realmente eu fiquei impressionado! Bom, se você curtiu, então não esquece de deixar aí um gostei, beleza? E até a próxima! Tchau, tchau!